Bom, é possível sim ser vegetariano, só tem que... Alguns cuidados importantes são, no momento que se decide ser vegetariano, não excluir totalmente a carne, sem ver quais são os substitutos da carne em relação à proteína e vitaminas. A gente tem em relação à proteína, o nosso principal substituto é a soja, hoje, pode ser consumido através da proteína texturizada de soja. E, em relação às vitaminas, nós temos que ter um cuidado em relação à B12 e ao ferro. A vitamina B12 é encontrada apenas em produtos de origem animal e, em alguns casos, é necessário fazer exames para ver como é que está a quantidade de B12 no nosso organismo e ver se não é necessária uma suplementação. Já em relação ao mineral ferro, ele está melhor disponível na carne. Então, também a gente tem que ter esse cuidado para não desenvolver, posteriormente, algum tipo de anemia em função da deficiência de ferro. Para melhorar a absorção do ferro, a gente pode, junto com a nossa refeição, consumir ou um suco de laranja, ou um suco de limão, ou a própria fruta mesmo, que a vitamina C que a gente encontra nessas frutas, ela auxilia na absorção do ferro, melhorando, então, a absorção desse mineral no nosso organismo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.